Hoje, vou desenhar o Marcelo. Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Bill. Como é que vocês estão do outro lado? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bill Desenha. E hoje, eu vou desenhar o craque do Fluminense, o lateral Marcelo. Se você aí gosta muito desse tipo de desenho que eu tô trazendo aqui no canal, não te esquece, cara. Me ajuda aí de coração. Eu tô precisando muito da sua ajuda pra que esse vídeo alcance mais pessoas. Então, eu já preciso do seu like. Eu preciso que você se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. E clique no sininho pro YouTube sempre te avisar quando tiver desenhos novos. Toda semana, eu tô trazendo ilustrações muito legais aqui nesse canal. Então, meus amigos, vamos lá. Bora desenhar. Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar? E assistir aulas gravadas em tempo real, mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Clique no primeiro link na descrição. 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 E aí 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 E aí